Todo mundo me falava, você faz lavar cerebral nos outros. Eu falei, o que seria uma lavar cerebral? Se você conseguisse ressignificar todos os problemas que você tem, isso sim foi uma lavar cerebral, mas foi com autorização sua. Aí eu quero saber, você quer lavar isso ou não? Imagina se você pudesse lavar seu cérebro de tudo que você já fez de errado. Aí você fala, vai apagar a memória? Mas o efeito disso, o efeito que isso produz no presente. Se eu não acreditasse que isso funciona, eu não teria construído e não teria dado resultado e jamais estaria ensinando, funciona. Você pode se livrar assim dos seus traumas, dos seus bloqueios, das suas inseguranças e de tudo mais. Mas o que você tem que entender? Se você souber o que significa toxina, o que ela impacta, o que você tem que fazer para tirar, você vai falar, eu vou tratar uma por uma. No livro, a pessoa que tem o livro, tem lá 110 toxinas e foi a primeira vez que eu vi um livro que tem uma tarefa por dia. Então o que eu quero sugerir para você? Eu vou falar várias. Vou parecer uma metralhadora aqui, a minigun. Que é a metralhadora menor que existe e com maior potência. A relação potência e tamanho é assustadora. Alguém já viu a minigun? Não sei se você sabe, mas se você tiver umas 10, 15 mil balas, você corta esse prédio aqui no meio. Você quer concreto? Então você vai atirando e vai fazendo um corte. É ir e voltar. Você não vai conseguir seguir na linha, né? Mas se você de fato quiser perfurar essas coisas que você carrega, você não vai anotar todas, porque são muitas. Mas eu vou passar essa próxima hora falando exatamente. Faça isso, faça isso, faça isso. Você vai detectar e falar, mano, isso aí eu não vou mexer com isso agora não, mas isso aqui é pontual, isso aqui eu quero fazer. Então se você tiver afim de fazer, você vai entender que isso vai começar um processo novo na sua cabeça, chamado gestão das emoções. E aí você vai começar a falar assim, repete assim comigo, eu preciso gerir as minhas emoções. Não tem como você gerir suas emoções se você não souber a diferença de emoção e sentimento. O sentimento vem antes da emoção. O que é sentimento? O sentimento é a interpretação do mundo real. O que é emoção? É o que eu fiz com esse sentimento. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer uma bolinha. E aí você vai fazer outra bolinha. Vamos fazer só quatro aqui, ó. Quatro bolinhas. Você vai chamar isso aqui de mundo real. O mundo real não muda com o passar do século, com o passar de um milênio, com o passar de um dia, nem com o passar de uma hora. Esse é o mundo real. Seja bem-vindo a ele. O que é o mundo real? No mundo real, tudo é natural. No mundo real, tudo é natural. Tudo que é físico. Então você anota. Físico é natural. Tudo que é energético sai do natural. Como é que isso chama? Sobrenatural. Eu não consigo ver. Às vezes eu não consigo explicar. É muito interessante isso. Então tudo que às vezes a pessoa não está dentro da possibilidade, ela fala. Foi sobrenatural. Muitas vezes não é sobrenatural. Ela é natural, só que você não tem explicação. Mas o que foge a questões físicas são metafísicas. Então está falando de energia. Às vezes eu não consigo ver e nem interpretar. Ok? O mundo real são coisas naturais. Eu vou te falar as únicas coisas que existem. É água. Que é rio, né? Terra. Árvore. Animal. Tudo que foi criado em Gênesis 1. Isso é o mundo real. O que significa o mundo real? Independente de qualquer cultura do mundo, é igual. Então tudo que é natural. Gente, árvore, animais, rios, tudo. Minério, isso tudo é natural. Não muda. Agora a relação de crença é diferente. O sentimento é a forma que eu interpreto a realidade. Desde pequeno, você aprende na escola. Não fala da minha mãe, estou batendo em você. É assim ou não é? Em casa, eu treino o seguinte. Falou da sua mãe, você vai falar assim. Já que você é homem, você vai ligar para a minha mãe e você vai falar com ela. Eu quero ver se você é homem. O que vai acontecer com a criança falando isso? Mas por que ninguém ensinou isso para a gente? Deixa o cara falar assim. Sua mãe é não sei o que. Você é um bichão? Fala você para a minha mãe. Liga em você e fala para ela. Aí a criança vai falar. Pô, mano. Esse é o mundo real. Só que ali ele vê que você está nervosinho porque você aprendeu. Ó, não deixa eu falar da sua mãe. Aí você entra num jogo de interpretar o mundo real de forma diferente. E aí acabou a sua vida. Se alguém encostar no seu rosto, te der um tapa no rosto, o que você faz? Não, pode falar de boa. Esquece o versículo lá. Eu não estou vendo o Instagram aqui, gente. Cada pessoa vai ter uma reação. Sabe o que significa isso? A forma que você interpretou. Se você for um cara que é fraco, ou uma moça bem fraca, pode vir uma pessoa menor, bem mais frágica que você, te bater e você não fazer nada. Porque você pensa, eu sou fraco. Se você for uma pessoa nobre e perceber que você está lidando com um tolo, você vai levar o tapa e vai falar. Pelo menos encerra aqui. Mas se você for um cãozinho raivoso, você vai descontar de maneira desproporcional o tapa. Talvez você vai até matar. Porque você sempre ouviu o senhor no rosto, não encosta. Você sabe que você interpreta a realidade de uma forma completamente errada. De forma artificial. Vocês querem crescer de verdade, sim ou não? Então fala assim, a partir de hoje, eu vou alinhar. Os meus sentimentos com o mundo real. Tem que ter um crivo, é igual assim. Você olhar, parece que você está vendo a mesma coisa. Qual que é o nosso grande lance de vida? É chegar num grau de maturidade que a gente só enxerga o que é real. O que é artificial, a gente fala. Dá um passo para trás e vamos assistir ainda. Vamos usar holística. Holística é do grego. Significa visão aérea. Olhar por cima. Quando você está inserido no negócio, o seu sentimento está ali, você não consegue vir de fora, você vai ser enganado. Sempre. Enquanto houver capim no mundo, não vai faltar trabalho. Se acabar com todas as inchadas, é só você construir com outra coisa. Mas o trabalho, ele precisa de ter alguma coisa que, tipo capim, espinha, abrolho. Sempre vai ter trabalho na terra. Nos lugares onde não tem ponte, faça uma jangada, ganhe dinheiro atravessando os outros. sempre. Enquanto existe alguém querendo atravessar para outro lugar, capim subindo, sol comendo, você vai vender guarda-chuva, você vai vender tendas. Você tem que saber disso. O mundo natural sempre vai precisar disso. Então nunca vai faltar oportunidade na terra. Mas a oportunidade de pegar um otário que não consegue entender o mundo real é grave. Quando você se liberta disso e vai descobrindo cada uma das toxinas, você vai ajustando o seu ser para o modo real, você fala, não é possível que a vida é boa desse tanto. Enquanto você sincroniza o seu cérebro, você vai ver que a dor acaba. Aí você volta para o mundo real. Fez sentido ou não? Só que como as pessoas, elas são fingidas, elas emulam, simulam e fazem o diabo aquado, porque você é bobo, você vai ser sempre o primeiro a ceder. Eu não cedo. Depois que você tem um sentimento, o sentimento precisa dar uma descarga. Precisa transformar em emoção. Essa emoção é a forma que o mundo vê. Por que as pessoas que são inteligentes emocionalmente são chamadas de frias? Alguém sabe falar por quê? Sabe ou não? Porque elas conseguem, na interpretação, não entregar o ouro. A emoção dessas pessoas que são inteligentes emocionalmente não são esmeraldas a flor da pele, são esmeraldas a 15 metros de profundidade, são preciosas e estão escondidas. Elas não deixaram reveladas isso. Então, quando você começa a ser muito inteligente emocionalmente, trata essas toxinas que eu vou falar aqui, vai acontecer um milagre na sua vida. Você não vai ficar o tempo inteiro assim, estou com vergonha, sua cara fica com lua, muda de cor. Você começa a canalizar isso e não demonstra, se você quiser. Se você quiser, você consegue demonstrar. Então, depois que entrou o sentimento, vem, está aqui, o mundo real, o mundo sentimental, sentir, peça o impacto de um tiro, você sentiu. Aí você tem que entender, mas por quê? Entendeu o porquê, aí vem para a absorção, a absorção está aqui, vem para a conversão da emoção, a emoção vai ser exposta. Aí vai vir ou uma ação, ou uma omissão. O que vai acontecer? Se você se omitir, vai dar um resultado. Se você agir de forma ativa, vai dar um resultado. O resultado tem que igualar com o mundo real. Agora vocês têm que entender, o que é a relação da realidade com o sentimento, com a emoção, com a ação ou com a omissão, que vira resultado e volta para o mundo real. Por isso que a gente tem que fazer uma lavagem no cérebro. Faz sentido lavar esse cérebro aí agora ou não?